Na manhã da última segunda-feira, dia 22, a Polícia Militar de Santa Catarina, por meio do Comando de Polícia Militar Ambiental, desmantelou uma operação de criação ilegal de galos e em situação de maus tratos em Lages. Durante a ocorrência, também foram encontrados objetos e local de rinha para os animais. A ação foi realizada durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, expedidos pela segunda vara criminal da comarca de Lages. Durante a missão, foi identificado o local, dado ciência ao morador da residência da Ordem Judicial e iniciada as buscas conforme determinação. No local foram encontrados e apreendidos esporas plásticas, apetrechos como caneleira e capas para transporte com a inscrição Galo Combate. Além disso, foi localizado um rinhador com diâmetro de 3 metros, uma estrutura de rinhador de mesmo diâmetro e um aparelho celular. Na parte externa existia um local específico para a criação de galos de raça Mura Brasileiro, possuindo 36 galos em baias separadas. Em outro local, 8 baias com 4 galos, sendo que alguns animais apresentavam mutilações e lesões comuns a galos de briga, como nas cristas e nas barbelas. O envolvido apresentou um certificado de criador de raça Galo Mura Brasileiro. A guarnição acionou a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC, para fiscalização, sendo verificado que o envolvido não possuía cadastro para a criação dos animais junto à SIDASC. E a propriedade fiscalizada é localizada em perímetro urbano, sem autorização. Diante dos fatos e os indícios que as aves são utilizadas na prática ilegal de rinha de galo, a Polícia Militar Ambiental e a SIDASC realizaram os procedimentos pertinentes, conforme legislação ambiental em vigor. Leonardo, para a RWTV, o Alto Vale passa aqui. Obrigado.